E é isso. Outra característica do empreendedor, ele não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Ele não se preocupa com o que o outro vai pensar dele ou não. Ele vai atrás. Ele tem um ideal. E ser empreendedor, gente, é ter deveres e obrigações. Não tem direito, empreendedor não tem direito, empresário não tem direito. Só tem dever. Não ter certeza do amanhã. Hoje vocês veem a nossa nação. A nossa nação está passando um momento difícil nesse momento. Existe uma recessão junto com uma inflação. Isso é a pior coisa que pode existir para uma nação. Recessão e inflação. Porque a inflação, o normal dela é quando você não consegue atender a demanda da população. E aí, isso aqui, eu consigo produzir um frasco de água, mas o mercado quer três. Então, eu produzo um e cobro o que eu quero. Agora, eu produzo três e o mercado quer dois. Ou seja, sobra um e existe inflação. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma nação. Por isso, ontem, os ingleses estavam tirando sarro da presidente Dilma e do ministro Mantega, sabe? Eles conduziram a nossa economia para um processo muito complicado hoje. E hoje, o governo eleva as taxas de juros para você poder controlar a inflação. Fala que não vai investir para consumo porque a população brasileira está endividada. E fala para os empresários. Vocês precisam investir. A pergunta que os empresários fazem para o governo é, e quem vai consumir? Esse é o nosso momento. Mas, esta falta de certeza do amanhã cria oportunidades. E todos nós estamos olhando o que nós podemos tirar disso. O que nós podemos melhorar em relação a isso. E, claro, você ganha dinheiro. É ter sócios que levam grande parte de tudo o que você juntar. O governo te leva quase tudo através de impostos. Funcionários, dá um passivo desgraçado para uma empresa. O ano passado, nós tivemos que fazer uma reestruturação na empresa devido a essa conjuntura atual. Só com indenização de funcionários, a empresa gastou um milhão e meio. Para você ter uma ideia. Só com indenização de funcionários. Então, o que é funcionário dentro de uma empresa é passivo. Então, o empreendedor, ele divide tudo nessa forma. Vocês estão vendo agora a discussão aí por causa das empregadas domésticas. Muitas estavam legalizadas. Não precisava fazer todo esse escarcel que estão fazendo. O que se ganha com isso? Você ganha dinheiro também e ganha evolução individual. Vai me dizer que a tua forma de pensar é a mesma dessas pessoas que eu falei? Vai dizer que o teu cérebro consegue fazer tantas conexões quanto a do deles fazem? Ou fizeram, porque alguns até já morreram? Vocês veem o Silvio Santos Domingo na televisão, alguém fala que aquele homem tem 82 anos? Alguém fala que aquele homem, há dois anos atrás, era um cara falido? E ganha-se, ganha-se dinheiro e principalmente, evolução individual. E para mim, como tudo começou? Acho que aí seria a grande pergunta de vocês, porque há pouco tempo eu estava sentado aí, como vocês, também assistindo essas palestras. E como é que tudo começou? Tudo começou quando a moça aqui nasceu. Ela amarrava uma toalha na cabeça e ficava assim. E um dia eu falei assim, o que é isso, filha? É cabelo. Falei, nossa, a genética não ajuda. E aí eu comecei, então, a estudar fio de cabelo, por conta própria. Nessa parte, eu sou autodidata. Eu fui estudando por conta própria, eu fui entendendo, fui ver como é que funcionava, por que o cabelo era liso, por que um era cacheado, por que um era loiro, por que o outro não era, como a natureza fazia aquilo, sabe? E eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado, e às vezes a gente pegava, eu era bolsista do CNPq, ia lá em São Paulo, numa avenida que chama Florencio de Abreu, lá perto da Praça da Sé, eu comprava um monte de coisas, e sábado à tarde eu me fechava ali no laboratório, que não tinha ninguém, e ali eu ficava fazendo minhas fórmulas. Precisava de um laboratório, né? Então, ali era onde a gente fazia as fórmulas. Aqui foi quando ela fez 15 anos, né? Então, no início, eu desenvolvi produtos para deixar os cachos mais abertos e bonitos, porém, não era isso que ela queria, ela queria cabelo liso. E olhando isso no mercado, eu percebi que também não era o que as mulheres queriam, as mulheres queriam cabelo liso. E a partir daí, eu fui desenvolvendo técnicas para poder lizar cabelo, técnicas. Tive que aprender a linguagem dos profissionais de beleza, tive que aprender como eles falam, como eles interagem, tive que aprender as mentiras do marketing, que é muito grande nesse segmento. E, olha, digo uma coisa para vocês, se existem hoje termos científicos sendo usados na cosmética, não saibam que isso partiu dessa cabeça aqui, que eu fui o primeiro que usei nanotecnologia em cosmética. E, a partir daí, isso espalhou. Hoje, todo mundo fala que tem alguma tecnologia, né? Então, quem disse isso até foi algo, um grande apresentador da área, o seu Alcântara, lá de São Paulo. Um dia, num público, eu fui dar uma palestra, não me lembro se foi em Cuiabá ou se foi no Recife. E ele estava, ele era um mestre de apresentação. E aí, quando chegou a minha vez, ele disse, existem dois momentos no mercado da cosmética. Um antes desse cara e um depois desse cara que vai entrar aqui. Era eu que ia entrar. Eu entrei, eu não imaginava o que eu havia feito no mercado da cosmética, até aquele momento. foi, o início da minha apresentação foi muito difícil, porque aquilo tudo pesou, né? Mas, a gente conduziu aquilo com bastante firmeza, com bastante cuidado, e deu certo. É que o mercado da cosmética é um mercado que movimenta muito dinheiro, é bilhões, é bilhões. O Brasil vai se tornar o segundo maior mercado de consumo do mundo. Nós estamos falando em cifra de quase 200 bilhões de dólares. Então, vocês imaginam o jogo disso. O jogo é pesado. É um jogo muito difícil. Ninguém é amigo de ninguém. É um querendo passar por cima do outro, sabe? Então, tem horas que a coisa é desanimadora, digo para vocês. Mas, é o meu ideal. Então, eu não desisto. E, por trás disso tudo, claro, teve amor. Esse foi o ponto de partida para a construção da Tângara. Não fizemos um plano de negócio. Vocês tiveram, antes da minha apresentação, no ano passado, uma apresentação com o pessoal do SEBRAE, com o pessoal de incubadora de empresas. Eu percorri esses caminhos. Eu fui no SEBRAE, aprendi a calcular custo, aprendi como é que fazia fluxo de caixa. Eu passei por uma incubadora de empresas, sabe? Foi assim. O legal é que vocês já sabem isso. Eu não preciso recapitular como é feito isso. Aqui é o parque industrial da Tângara hoje. Uma máquina, um equipamento de envase. Aqui um segundo equipamento de envase, que são as nossas linhas de produção. Aqui um laboratório de análise microbiológica. E esse é um laboratório de análises fisico-químicas. Porque cada produto tem uma característica fisico-química única. Aqui é uma parte de como são feitas as apresentações dos produtos. Aqui um treinamento que eu estava ministrando para cabeleireiros, distribuidores. Aqui apresentações em São Paulo. E essa aqui foi uma apresentação feita no Recife. O que é legal no segmento que eu trabalho, principalmente para os homens, é que vocês vão trabalhar com lindas modelos. Grande parte do tempo. O tempo todo você vai estar lidando com mulher, com modelos. É um trabalho divertido. Aqui é o centro de treinamento da empresa, que fica lá na 15 de novembro. O Salão Tâna, que é profissional. Que fica sobre a administração da minha esposa, a Val. Uma visão da fábrica. Aqui no Trevo de Ribeirão Preto. Uma visão do pessoal que trabalha na cidade de São Carlos. Uma grande parte trabalha fora, porque são promotoras. Promotoras ficam em diversas cidades. Que mais uma visão de uma feira em São Paulo, onde são feitos os lançamentos. E como tudo começou? Aqui, olha. Sabe onde é aqui, João? Fundo da casa do Giba. O Giba chegou para mim um dia, falou assim, Eu já estava fazendo teste com cosméticos. O Giba chegou para mim e falou assim, Zé Faustino, eu não sei de onde ele tirou esse Zé Faustino. Eu estou indo para a Inglaterra, e eu sei que você gosta de plantas. Você quer ficar na minha casa? Quem você cuida das minhas plantas? Falei, eu fico. Então, ele mudou, e eu mudei para a casa dele. E aí, eu vi que a casa dele tinha uma párea lá no fundo, onde faz churrasco, e um portão de lado. Falei, mas eu posso usar isso aqui para abrir uma microempresa e começar a fazer as coisas, né? E foi lá que eu abri uma microempresa e comecei a fazer as coisas. Lembra que eu falei para vocês? Oportunidades. Vocês têm que estar ligados a tudo, tudo o que acontece para vocês saberem se aquilo é oportuno naquele momento. É o Newton, que era meu sócio. O Newton também é doutor em Química. Hoje ele trabalha no Grupo Cozã, é responsável por toda a área de fermentação do Grupo Cozã. E eu, então, quando alguém me pergunta como começou a Tânagra, no fundo da casa, pregando o prego. Nós três, quando nós lançamos a Tânagra no mercado, aqui nós, no laboratório, para todo mundo perceber, a Késia, a Úrsula, o Tim, o seu Antônio, que faleceu, Ronilda, que era minha esposa, que faleceu também, né? Então, bastante gente. Isso aqui era só um pouco, hein? Faltando gente aí. E a frase guia? O que é uma frase guia? O Tim, um dia, ele fez uma coisa e essa coisa me marcou. Ele pegou uns artigos e pediu que nós lêssemos e não... e tínhamos que apresentar uma aula sobre aqueles artigos. Cinco artigos para cada um. Eu peguei os artigos, olhei e falei, ah, tranquilo, aqui os caras que ganham o prêmio Nobel, o que não ganhou foi indicado. Fui para o laboratório trabalhar, o resto da turma, ó, vazou. Na época era USP. As revistas da USP eram mais atualizadas. Foram para a USP estudar. Eu saí do laboratório às seis horas, às oito da noite eu comecei a estudar, porque a primeira aula, o bobão aqui também falou, eu sou o primeiro. A primeira aula era a minha. E aí, era meia-noite, eu não tinha conseguido tirar nada para apresentar. porque os trabalhos eram literalmente uma merda. E eu não podia falar que aquilo era uma merda. Isso eu tinha certeza. Eu sabia que o meu orientador tinha colocado aquilo de propósito. Lá por volta de uma hora da manhã, uma coisa me disse, a ideia, olha a ideia, olha a ideia, olha a ideia. E eu peguei e olhei a ideia, gente, eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto a nível de retrocíntese daquelas moléculas. E no outro dia eu cheguei e a primeira aula foi dada por mim. Quando eu terminei a aula, o Tim levantou e bateu palma e olhou para todos os colegas e disse, é isso, a ideia. E, quando ele me entregou os artigos, ele me disse essa frase, é preciso entrar na floresta e não ver somente as árvores. Gente, esta frase me guia até hoje. Diante de todas as dificuldades, de todas as barreiras que aparecem na minha vida, eu digo, é a árvore, é a árvore. Eu tenho que enxergar além da árvore. Então, nesse contexto eu mostro para vocês, a mente de empreendedor funciona assim. Ela tem que sair do senso comum e fazer várias conexões, com várias áreas, com vários segmentos. E dentro dessas conexões é que você consegue montar algo. Eu cheguei em São Carlos e eu dormia num colchão, no chão, que ficou o formato do corpo, três meses depois. Tinha um formato, encaixava. Eu tinha bolsa do CNPq. E essa empresa que eu mostrei para vocês, eu falo com orgulho. Ela nasceu com a bolsa do CNPq. e eu investi parte do dinheiro nisso. Só que fazendo conexões. Certo? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, como é a mente de um empreendedor, o que ele busca, o que ele consegue articular. se dentro de vocês, que estão num universo muito rico, aqui é um universo rico, hoje tem muitas coisas que vocês conseguem transformar em produtos que na nossa época não se conseguia. Não. Hoje é muito mais fácil. Se dentro de você pulsa um ideal e você consegue enxergar oportunidades na dificuldade, você é um empreendedor. Se não, você pode ser um excelente funcionário, ter carreiras fantásticas. Mas para ser um empreendedor, é preciso acreditar em si. Eu vou fechar com uma história. o que vocês imaginam de uma criança pobre, deficiente, que mora numa casa de tábua furada, festada de ratos, que tem um parque de diversão em frente à sua casa. O que vocês esperam de uma criança dessa? Que os pais, quando chegam, até brigam, conversam, brigam. O que vocês esperam de uma criança dessa? Que essa criança pode não ser nada. Pode ser um adulto frustrado. E realmente, o primeiro emprego dele foi na cidade de New York e ele foi dispensado alguns dias depois por não ter bom gosto, por fazer quadrinhos. Ele retornou até a Califórnia, mas ele não desanimou. ele pegou um lápis e desenhou um rato. Walt Disney. E o rato, Mickey Mouse. Empreendedor é isso. Eu estou no caminho. É isso, gente. Muito obrigado. para a צителей. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tchau, Obrigado.